Oi, minha gente, bom dia! Sabadou! Bom, gente, como o vídeo que eu postei ontem à noite, onde eu disse que não estava bem e que estava sentindo crise de ansiedade e que por causa disso eu ia ter que tomar uns remédios e dormir, e, gente, acabei perdendo a novela. Eu só vi de relance, assim, pedacinho de nada, uma coisinha de nada mesmo, uma fala de um personagem. E foi só. Eu abri o olho, vi, desliguei a televisão e fui dormir. Eu não consegui assistir nada, gente, na televisão ontem, nada. E hoje, após um pesadelo pela madrugada, acordei com a cabeça desse lado aqui, ó, bem aqui em cima, doendo muito, descendo aqui pro pescoço, ó, pra aqui atrás, vindo aqui por cima do ombro, meu ombro tá até tenso. Gente, foi muito real o que eu senti. Meus olhos chegam a estar lacrimejando, de tanta... Tamanha é essa dor de cabeça que eu tô sentindo. Aí eu vim aqui agora, comi pão e tomei um analgésico, né, porque eu tenho que tomar o remédio da hipotiroidismo e esperar 30 minutos antes de comer qualquer coisa ou tomar qualquer outra coisa, qualquer outro remédio. Então, foi isso que eu fiz. Eu dei um tempo. Enquanto isso, eu arrumei as unhas dos meus pés, repintei, né, minhas unhas e fiquei lá em cima limpando as bordas, né, as barbas do esmalte nas minhas unhas. Agora tá tudo... tá tudo feitinho, graças a Deus. Aí eu desci... Meu marido me ligou, aí eu desci pra esquentar o café dele, esquentar mais um pouquinho de chá pra mim. Mas eu tô aqui chorando de cabeça. Eu não sei porquê, gente. Um sonho tão real, tão real, que parecia que tava acontecendo de verdade. Eu não durmo de luz acesa. Já começa por aí. Eu só durmo com tudo apagado e ventilador ligado. Aí eu senti a presença de três homens dentro do meu quarto. Aí um pegava, chegava bem perto do meu rosto e falava Ela tá dormindo. Deixa ela dormir. Não faz nada com ela, não. Aí eles desceram. Eu escutei a bagunça lá de cima. Eles fazendo bagunça na minha cozinha aqui. Rindo, falando alto, comendo. Depois que eu escutei barulho na porta da cozinha, falei, pronto, arrumaram a minha casa, entraram e vieram aqui pra ver se eu tava acordada ou dormindo pra fazer alguma maldade comigo. Aí eu sentei na cama, gente. Acendi a luz. Fui no banheiro, voltei. Eu falei, quer saber, eu vou apagar a luz e vou deitar de novo. Demorou um pouquinho, mas eu peguei no sono outra vez. Aí eu acordei cinco horas e já acordei com a cabeça, ó. É muita dor de cabeça, gente. É muita. É uma dor de cabeça que eu não desejo pra o meu pior inimigo, pra quem me odeia. Eu não desejo pra ninguém. Quer saber? Eu não desejo pra ninguém essa dor de cabeça. Por isso que eu tô com os cabelos tudo branco aqui, ó. Pelo amor de Deus, gente. Que dor é essa? Oi? Oi? Ela quando dá fome, ela pede. Quem? Ela que é a mulher que não come, que não come. Mas não é, cara? Você, ó, tem que pensar muito. Porque a mulher, o tal mulher dessa aqui, o que que acontece? Vai privar a gente de sair de casa. Ela vai lá em casa, então. Você vai sair, vai ficar com a cabeça pensando que a casa tá aí, mas pode chegar aqui com a mulherzada de casa, que ela vai chamar alguém pra abrir. Alguém vai me visitar.